Música E aí O que é o que é? Inspira-se agora, que a cor e planta, que está o presente, que nem moga, da põda-sa, a trói-cordini, que a vida é, que se moga, da põda-smoja-bia, dechão com a arma, 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 dechão com a arma. Que a cor e planta, que está o presente, que nem moga, da põda-sa, a trói-cordini, que a vida é, que se moga, da põda-smoja, dechão com a arma, 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 Estou em casa, estou em casa 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 Amém. Amém.